A vida do índio nunca foi fácil no Brasil, desde que os portugueses chegaram aqui em 1500. Genocídio, exploração e, alguns séculos depois, ausências de direitos e, agora, a dificuldade para que esses direitos presentes na Constituição sejam respeitados. Neste episódio, falo de algumas importantes lideranças históricas na luta para que isso, de fato, saia do papel. Também faleceu por ter pescoço, fui infeliz, autor da guinotina de Paris. Ao longo da história, o Brasil só teve dois representantes indígenas no Congresso Nacional. O primeiro índio no Congresso só foi ocorrer em 1983. Foi o cacique chavante Mário Juruna. Ele foi eleito pelo PDT do Rio de Janeiro com 31 mil votos, recebendo o apoio de Darcy Ribeiro e Leonel Brizola. No entanto, encarou forte resistência da mídia e de outros políticos que tentaram desmoralizá-lo. Durante o mandato, enfrentou os militares diversas vezes, seja com críticas sobre corrupção ou da atuação do governo. Em um dos casos que teve grande repercussão, alegou que um empresário ofereceu para ele 370 milhões de cruzeiros para que ele votasse em Paulo Maluf, opção dos militares, nas eleições indiretas para presidente no processo de redemocratização. Ele relatou o fato em coletiva e depois votou em Tancredo Neves, o candidato da oposição. Durante o mandato, também criou a Comissão Permanente do Índio e contribuiu para a mobilização dos indígenas nos debates sobre a nova Constituição em 1988. Foi sem dúvida um grande passo para que os índios retomassem as terras e preservassem suas culturas diferentemente do que ocorria até então. Em 2018, foi a vez do Brasil ter a primeira mulher indígena eleita para o Congresso. Trata-se de Joênia Wapchanali, da Rede, que recebeu 8.491 votos em Roraima. O aumento da representatividade seguiu nestas eleições de 2020, ainda que discreto. O número de prefeitos subiu de 6 para 8 e o de vereadores aumentou de 168 para 179. O partido com mais candidatos indígenas eleitos foi o PT, com 24, seguido do MDB, com 23. Já o Estado com mais eleitos foi o Amazonas, com um total de 38. Este avanço, seja na representatividade política ou na luta, ocorre também devido a importantes lideranças que não chegaram a correr nas disputas eleitorais. Um desses casos é Ailton Krenak, que teve uma atuação fundamental na criação da Constituição de 1988, que trouxe artigos que asseguraram os direitos indígenas. Já um dos casos mais conhecidos é do cacique Raoni, nascido no Mato Grosso em 1930 e que pertence ao povo Caiapó. E há muitos anos participa da luta dos povos indígenas, seja organizando protestos e mobilizações, como também encontrando lideranças internacionais para apresentar os escasos existentes no Brasil com os índios. A atuação dele é tão destacada que muitas vezes teve o nome cogitado para o Prêmio Nobel da Paz. Além de ter sido também um dos responsáveis por conseguir a criação de um parque nacional na região do Rio Xingu e garantir o desbloqueio do fundo para a demarcação das terras indígenas brasileiras. David Kopenawa, pajé e líder Ionomami, é mais um grande nome na defesa contra os avanços dos garimpeiros e inclusive conta com diversos prêmios internacionais por esta atuação. Sônia Guajajara é outra importante voz. Ela é coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e trabalha há 25 anos na luta pela defesa dos direitos dos povos indígenas. Ela acabou se tornando mais conhecida em 2018, quando foi vice de Guilherme Boulos do Pessoal na disputa para presidente. Além desses, existem muitos outros nomes, assim como já tivemos e certamente teremos ainda mais, pois além dos índios não estarem sendo respeitados, infelizmente está retornando uma ideia totalmente errada de tratar o índio como um inimigo ou um problema, algo estimulado exatamente por quem está no governo. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, outroladodahistoria.com.